E na aula de hoje eu vou te ensinar como você tira a música de ouvido em apenas 10 minutos. Uma super aula prática, explicativa para você que acompanha o meu trabalho e para você que é interessado nesse tema. Como que a gente tira a música de ouvido em apenas 10 minutos. Você vai entender hoje na aula de hoje. Fica comigo nessa aula, vamos que vamos e solta a vinheta aí. Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui mais uma vez. E hoje eu tenho uma super dica e uma super recomendação de loja de instrumento musical para você que procura comprar o seu instrumento musical na internet. Não compre o seu instrumento musical sem antes conhecer a loja Tecla Center. A Tecla Center é a maior loja virtual de instrumentos musicais no Brasil. Eles vendem todo tipo de instrumento e entregam em todo o território nacional. Eu super indico e recomendo a loja Tecla Center. Acesse agora mesmo o teclacenter.com.br E confira instrumentos musicais novos e usados aí para vocês. E os instrumentos usados pessoal também com garantia. Beleza? Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui. E na aula de hoje eu vou te ensinar a como tirar uma música de ouvido na prática. E em poucos minutos numa aula bem legal, bem prática para vocês. Beleza? Você que já vai entrando, já vai dando o seu joinha para engajar essa videoaula. Se inscreva no canal, ativa o sininho e deixe o seu comentário para eu saber o que você achou dessa aula. Lembro vocês do meu curso de teclado que está na promoção. Links abaixo na descrição e também links sobre esse curso de teoria musical. Também eu indico aqui nos links. Beleza? Bom, tocar de ouvido. Como tirar uma música de ouvido na prática? Em poucos minutos, né? Bom, o que a gente tem que levar, né? Como a gente vai tirar uma música de ouvido, né? A princípio não fazendo o ouvido a melodia, mas sim a base de acordes. Estou aqui com o teclado, né? Com o som de piano seco, né? Para dar exemplos para vocês. Bom, primeiramente a gente tem que partir para um pressuposto chamado tom, certo? Tom. Qual é a nota subsequente a seguir desse tom, né? Onde é que a gente vai chegar nesse tom? Então, o tom pode ser dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? E assim por diante, né? Ou também começar com qualquer nota menor também, por exemplo, com acorde menor ou com acorde maior. Esse tom pode ser tanto a melodia da música, né? Como a tonalidade que são os acordes, certo? Certo? Então, essa é a primeira pressuposta. A gente vai trabalhar hoje a questão dos acordes. Como a gente descobre o acorde para cantar uma música de ouvido, tá? E nesse tom, por exemplo, podemos fazer com a primeira nota dó, né? Um exemplo, né? Nota dó. E desse dó, a gente pode fazer uma seta para cima, né? E começar para cima usando o quarto grau, né? Que do dó seria a nota fá. Dó, ré, mi, fá, quarto. Poderia subir um pouco mais e fazer o quinto grau, que seria a nota sol, né? A mesma coisa descendo, né? Descendo, fazendo agora aqui o inverso. O quinto grau, né? Que seria o sol. E descendo mais um pouco, seria o quarto grau, que seria o fá. Então, usando essa metodologia aqui, usando essa ilustração que eu estou passando para vocês, você já descobre como achar o acorde, como achar o acorde de ouvido, né? Apenas ouvindo a música, tá certo? E eu vou te passar nessa aula um exemplo mais fiel ao que eu estou falando. Vou tirar essa folha agora, tá? E agora temos uma outra folha aqui, tá? E eu vou usar como exemplo aqui, ó. Uma música que todo mundo conhece, que todo mundo canta. Parabéns a você, certo? Uma música conhecida aí, todo mundo, né? E o parabéns a você, né? A gente vai começar com o tom de dó, tá? Então, o tom de dó, simbolizado pela cifra C, né? A gente coloca aqui como se fosse, ó. É o acorde de dó, certo? Acorde de dó. Bom, a gente vai começar com uma linha de música. Uma linha musical da música Parabéns pra Você, né? Então, como é que é isso? Você começa a cantar aqui, ó. Começa no dó, certo? E parte desse dó. Ó, parabéns a você, baixou. Percebe que a linha musical Parabéns a você, grave, né? Grave. Então, baixou o tom, né? Quando você baixou o tom, você pode usar, partir pro pressuposto do quarto grau ou do quinto grau, como nessa folha, né? Bom, se eu vou pro quinto grau, né? Eu posso ouvir com o violão ou com o teclado o que que combina, né? Eu sei aqui que descendo é o quinto grau, que é o Sol, ou o quarto grau, que é o Fá. Então, aqui eu vou tocando a música, ó. Dó, né? Tô tocando aqui o teclado, vocês estão vendo o acorde de dó. Então, eu vou seguindo aqui, ó. Parabéns pra você. Como eu acho esse acorde de ouvido? Será que é o quarto grau, o Fá? Vamos ver. Parabéns pra você. Não combina. O Fá não combina, você tem que usar o seu ouvido. Por isso, tirar a música de ouvido, né? Se não é o quarto grau, então é o quinto grau. Vamos ver se combina agora com o Sol. Começa no Dó e tem que cantar junto, né? Tem que cantar junto. Então, se você não usar o seu ouvido e não praticar o seu cantarolar, né? Ou se você não canta, você tem que usar muito o ouvido de uma música que você quer tirar, entendeu? Então, você tem que se esforçar. Ó lá. Parabéns a você. Percebe? A sua percepção musical, tá percebendo que o Sol combina com o que eu tô cantando? Dó. Parabéns pra você. Percebe que combina? Então, aqui é o acorde de Sol, certo? Acorde de Sol. Você vai colocar. E é o quinto grau, né? Esse Dó aqui é o primeiro grau, certo? Então, fácil, fácil. E daí a música vai tocando, ó. Parabéns pra você. Continuando o Sol. Nessa data querida. Nessa data querida. Subiu o tom. Ó. Dó. Parabéns pra você, Sol. Nessa data querida. Voltou pro Dó. Então, aqui você faz o acorde de Dó. Certo? Que é o primeiro grau. Tá no Dó. Muitas felicidades. Ó. Muitas felicidades. Opa. Muitas felicidades. O Sol não combinou. Porque é muito grave. Deve ser o Fá, o quarto. Tá, Dí. Percebe que combinou? Então, você vai ter que procurar. O quinto é o quarto grau. Então, pra música, parabéns pra você. Não se esqueça. Nós estamos falando dessa música, tá? Não quer dizer que você vai pegar aí o... O... Emoções do Roberto Carlos. Ou vai pegar a Romaria, né? E vai ser isso. Não vai ser isso. Vai ser outra ideia. Eu só tô passando um exemplo simples da música. Parabéns pra você. Pra você ir do outro lado entender. Como você vai tirar isso de ouvido. Fechado? Então, aqui. Deu o quarto grau. O que combinou foi o Fá. Então, eu aplico o Fá aqui. O acorde é de Fá maior. E o grau é o quarto grau. Beleza? Então, veja bem o gráfico. Começou no Dó. Parabéns pra você. Grave. Sol. Nessa data que ele... Voltou pro Dó. Vida. Muitas felicidades. Desceu o grave. Mas não tão grave. Por isso pegou o quarto grau. Né? E continuou. Grave. Felicidades. Muitos. Voltou pro Dó. Né? Dó. Primeiro grau. Dó. 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 E... Lá embaixo, Sol. Pegou o Sol de novo. Né? Sol. Quinto grau. Quinto grau. Dê. Vida. E voltou pro Dó. Que é o primeiro grau. Dó. E terminou a música. Percebe aqui como ficou? Olha só. Vamos lá. Parabéns pra você, Sol. Começou em Dó. Parabéns pra você, Sol. Nessa data querida. Voltou pro Dó. Muitas felicidades. Reis. Fá. Quarto grau. Muitos. Á. Subiu pro Dó. Lá. Nus. Dê. Desceu. Sol. Dê. Vida. E encaixou. E uma dica importantíssima. Sempre quando você parte do primeiro grau pro quarto grau. Você pode usar um acorde de sétima. Que é uma preparação. Muitas felicidades. Aqui, ó. Você pode usar o acorde de Dó com sétima, tá? Que esse acorde aqui, ó. É chamado de acorde de preparação. Beleza? Aí ele prepara, ó. Felicidade. E combina com o Fá. Se você botasse o Sol aqui com essa preparação, não iria combinar. Olha só. Muitas felicidades. Tá vendo? Nada a ver. Não combina. Não fica legal o seu ouvido. Então, essa é a super dica da aula de hoje, tá bom? A gente aprendeu aí a tocar de ouvido em poucos minutos, como é a promessa dessa aula. Apenas 10 minutos você executa essa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá o seu joinha, compartilha, divulgue, deixe seu comentário. Se inscreva no nosso canal e ativa o sininho. Lembro vocês do meu curso completo de teclado, que está na promoção do Zero Avançado. Meu WhatsApp na tela, links aqui embaixo na descrição. Fico hoje por aqui. Um abraço do professor Evandro Nunes e até as próximas aulas. Tchau, tchau.